Um abraço aqui, um aperto de mão ali, sorrisos, tapinha nas costas, quanta camaradagem. Mas esse clima não durou muito, bastaram algumas faltas mais duras para os compadres se tornarem inimigos. Num campo minado por buracos e cheio de areia, o Grêmio estava sem poder de fogo, perigo só no chute de Rubens Cardoso. No escanteio, a bola desviada por Leandro, encontrou Augusto Livre, um a zero Botafogo. A torcida se empolgou e chegou a gritar olé. Mas uma nuvem negra cobriu Santa Cruz. Era um mau sinal. O futebol empolgante do Botafogo no primeiro tempo sumiu da etapa final. O time se encolheu e acabou pagando caro por isso. Zinho fez a diferença. Depois de um susto no goleiro magrão, ele deu um show de malandragem, enganou os marcadores e após o drible em capitão, empatou o jogo. Na jogada de Anderson, a zaga deixou Leandro sozinho para fazer o gol da virada. Dois a um Grêmio. A torcida perdeu a paciência com a quinta derrota em casa e culpou o técnico. Fora, Zé Mário! Fora, Zé Mário! Zé Mário teve que deixar o estádio protegido pela polícia militar. Zé Mário! Toque Wasmete!